O Brasil é um dos países com maior biodiversidade no planeta, possuindo uma rica variedade de espécies e ecossistemas. Manter e restaurar essa diversidade é essencial para o equilíbrio da nossa natureza. Porém, a biodiversidade está ameaçada. Muitas espécies estão em risco de extinção e muitas já foram extintas. E as principais ameaças para essa biodiversidade são o desmatamento de áreas naturais, o agronegócio com suas grandes monoculturas e as queimadas de áreas preservadas. Aqui entra a necessidade de encontrarmos meios de proteger as espécies ameaçadas. Um deles é a reintrodução de espécies. Certo, mas do que se trata essa tal reintrodução? Ela consiste na liberação de uma espécie em um local que era parte de sua distribuição histórica, mas da qual desapareceu ou foi extinta, seja por motivos naturais ou antrópicos. Essa prática é bem importante, pois um de seus objetivos é fazer com que a população dessa espécie possa retornar ao seu hábitat e permanecer lá sem intervenção antrópica. Ainda mais quando consideramos a alta biodiversidade no nosso país e as crescentes ameaças a ela. Para deixar tudo isso menos nebuloso, podemos citar alguns exemplos de espécies que foram reintroduzidas. A reintrodução dos lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é um caso relativamente conhecido. Tem até um documentário sobre esse tema. Porém, nós também temos vários casos com animais nativos, como a cutia, o bugio e a araponga na floresta da Tijuca. Então, dá para ver que não é algo tão distante assim da nossa realidade. Pode ser um conceito simples, mas existem vários fatores que devemos considerar quando falamos de reintrodução de espécies, como os processos ecológicos que são alterados quando um animal volta ao ambiente. Para facilitar, vamos usar o exemplo dos lobos de Yellowstone para explicar. Os lobos de Yellowstone foram extintos do parque em 1920, o que afetou drasticamente a fauna e a flora local. Sem eles, a população de viados aumentou muito, o que levou a uma redução das gramas, arbustos e árvores. Sem essa vegetação, mamíferos menores, como roedores e coelhos, não tinham lugar para se esconder, tendo sua população reduzida. A população de ursos também diminuiu, pois não havia frutos o suficiente para se alimentarem antes da hibernação. Os polinizadores também foram afetados por conta da redução das flores. Mas talvez o maior impacto tenha sido nos bancos de rios. Quando os lobos ainda estavam presentes, este era um lugar em que os veados ficavam vulneráveis. Então passavam menos tempo. Sem os predadores, os rios reduziram muito, o que afetou os peixes e os anfíbios. Quando os lobos foram reintroduzidos no parque em 1995, o local retornou ao seu equilíbrio. A vegetação conseguiu crescer e a população de polinizadores tinha flores o suficiente para se alimentar. Os ursos e pequenos mamíferos também tiveram seu número aumentado. Os rios retornaram ao seu tamanho normal, beneficiando os organismos que nele habitavam. Com esse exemplo, deu para ver que vários processos ecológicos estão envolvidos. Só nele, vimos que a reintrodução de uma espécie pode afetar a polinização, a predação, a herbivoria e a competição. Bom, mas isso é nos Estados Unidos, né? Agora vamos falar de como isso acontece no Brasil. Lembra das cutias da floresta da Tijuca? É delas mesmo que vamos tratar agora. As cutias têm um papel indispensável na dispersão das sementes de palmeiras. Sendo grandes roedores, possuem dentes bem fortes, então conseguem quebrar as cascas duras das sementes e enterrá-las, o que é fundamental para a germinação. Sem as cutias, as sementes apresentam uma alta taxa de mortalidade, já que são predadas por besouros e acabam apodrecendo no solo. Além disso, a ausência das cutias pode acabar reduzindo a população de palmeiras e impactando negativamente o ecossistema da floresta. As tecnologias têm um papel crucial na reintrodução de espécies, ajudando desde o início do processo até o monitoramento dos resultados. Por exemplo, ainda no caso da floresta da Tijuca, algumas cutias foram equipadas com colares de radiofrequência, que permitem rastrear seus movimentos e localização. Além disso, câmeras fotográficas instaladas ao longo da floresta ajudam a monitorar a população delas e observar seu comportamento e adaptação ao novo ambiente. Então, reintroduzir as cutias é uma estratégia para reestabelecer a dinâmica natural da floresta. Elas mantêm a população de palmeiras e beneficiam toda a diversidade local. O uso de tecnologias permite que os cientistas acompanhem de perto o sucesso da reintrodução e garante que as cutias estejam se ajustando bem ao seu habitat natural. Bom, agora com tudo isso, sabemos como a presença de uma única espécie afeta inúmeros processos dentro de um ecossistema. Agora imagine se mais de uma espécie for extinta do mesmo ambiente. O quão impactante seria para o equilíbrio daquele local? E é por isso que precisamos saber o papel que cada organismo desempenha em um ambiente e quais são as medidas tomadas para que essa biodiversidade seja preservada. E é por isso que precisamos ver.